Um lago, junto ao círculo polar artigo, está coberto, durante os meses frios do inverno, por uma camada espessa de 2 metros de gelo. Quando chega a primavera, o ar ameno gradualmente derrete o gelo, levando a que a sua espessura diminua a um ritmo constante, ou diminui a uma taxa constante. Após 3 semanas, a camada tem uma espessura de apenas 1,25 metros. Após 3 semanas, a camada tem uma espessura de apenas 1,25 metros. Suponhamos que S de T representa a espessura S da camada de gelo, medida em metros, como uma função do tempo, medido em semanas. Escreve a expressão algébrica da função. Muito bem. Temos aqui algumas coisas interessantes. São dados alguns valores desta função. Sabemos que quando o tempo é igual a zero, sabemos que S de zero, quando o tempo é igual a zero, isso é quando a camada tem uma espessura de 2 metros. Então, S de zero é igual a 2. E também nos dizem que após 3 semanas, a camada tem uma espessura de apenas 1,25 metros. E quando temos a função S de T, S vem medido em metros e o tempo vem medido em semanas. Então, após zero semanas, temos uma espessura de 2 metros. E depois dizem-nos, após 3 semanas, então, S de 3, após 3 semanas temos uma espessura de 1,25 metros. Uma espessura de 1,25 metros. Ou outra forma de pensar nisto. Outra forma de pensar nisto, poderia escrever aqui T em semanas e S em metros. E quando o tempo é zero, temos uma espessura de 2 metros. E quando o tempo é 1, desculpem, quando o tempo é 3 semanas, quando o tempo é 3 semanas, temos uma espessura de 1,25 metros. Então, quando a nossa variação no tempo é igual a mais 3, aumentamos o nosso tempo em 3. Qual é a nossa variação? Qual é a nossa variação na espessura? A nossa variação na espessura, este triângulo, que é a letra Y, delta, abreviatura para a variação em, bem, isto é menos 0,75. Menos 0,75. Então, qual é a taxa de variação neste intervalo de tempo? Porque dizem-nos que a taxa de variação é constante. Portanto, qualquer que seja o ponto entre estes 2 instantes de tempo, entre 0 semanas e 3 semanas, a taxa será sempre a mesma, em qualquer intervalo de tempo, entre 0 semanas e 1 semana, ou 1 semana e 2 semanas, ou 1 semana e meia e 1,6 semanas. Então, qual é a taxa de variação? A taxa de variação da espessura relativamente ao tempo. Bom, será a variação em espessura sobre a variação em tempo. E quanto é que varia a nossa espessura por tempo? Bom, vimos aqui, a nossa espessura diminuiu 0,75 metros. 0,75 metros em 3 semanas. Em 3 semanas. Ou poderíamos dizer que isto aqui é igual a, vamos ver, 75 a dividir por 3 é 25, então 0,75 a dividir por 3 é 0,25. Temos aqui o sinal de menos. Menos 0,25 metros por semana. Por semana. Então, como é que podemos pegar na informação que temos e expressá-la como uma função? Será uma função afim? Porque vemos que estamos a variar a uma taxa constante. Vamos pensar um pouco nisto. Funções afins. Poderíamos escrever isto na seguinte forma. Poderíamos escrever isto, se estivéssemos a lidar com x e y, poderiam reconhecer que y é igual a mx mais b, frequentemente designada por forma reduzida da equação de uma reta. Isto é, quando estamos a lidar com x como sendo, penso que poderiam dizer, a variável independente e y como a variável dependente. E b seria o ponto inicial. O que acontece quando x é igual a zero. E m é a nossa taxa de variação, o nosso declive. Então, neste caso, não temos x e y, vamos ter s e t. Temos s como função do tempo e será igual à taxa de variação vezes tempo, mais o ponto inicial, mais b. Agora, qual será o valor de b? Qual será o valor de b? Bem, uma forma de pensar nisso é dizermos, qual será o valor de s de zero? s de zero, s de zero será m vezes zero, mais b. s de zero será b. Bom, já sabemos que a camada de gelo começou com uma espessura de 2 metros. Então, s de zero é igual a b, é igual a 2. Então, b é igual a 2. E qual é o valor de m? Bom, já dissemos, é a nossa taxa de variação, o nosso declive, é quanto a nossa espessura varia em função do tempo. E já descobrimos que é menos 0,25. Então, m é menos 0,25. Poderiam dizer que m é o declive entre este ponto, entre o ponto 02 e o ponto 3, 1,25, se marcarmos estes pontos no referencial cartesiano t, s. Agora, podemos escrever a função. Talvez faça isto numa cor nova, apenas por piada. s de t, espessura, como função do tempo, será igual a m menos 0,25 vezes tempo, mais 2. Ou, se quiserem, poderiam escrevê-la desta forma, 2 menos 0,25 t. Eu prefiro esta forma. No meu cérebro, parece que me descreve melhor o que está a acontecer. Quando o tempo é igual a zero, estamos a começar com uma espessura de 2 metros e depois, a cada semana que passa, com o aumento de t em 1, vamos perder 1 quarto de metro. Vamos perder, temos aqui um valor negativo, vamos perder 0,25 metros. E se realmente quiserem aprofundar isto mais um pouco, convido-vos a fazerem o gráfico disto. E será ainda mais claro o que se está aqui a passar. que isto aqui é o declive da reta que representa o conjunto de soluções para esta equação. E este 2 será a ordenada na origem, a intersecção, com o eixo vertical, que aqui é o eixo dos S. E este 2 será a ordenada na origem, e este 3 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 será a ordenada na origem, A CIDADE NO BRASIL